Após alguns dias de interrupção na coleta de lixo na cidade de Itatiba, os serviços foram retomados nesta segunda-feira com a chegada da nova empresa responsável pela coleta. Além da coleta de resíduos, a empresa também iniciou os trabalhos de varrição de ruas, contribuindo para a limpeza e higiene urbana do município. A população de Itatiba enfrentou transtorno nos últimos dias devido à ausência do serviço de coleta de lixo, o que resultou em acumulação de resíduos em diversos pontos da cidade. A nova empresa, contratada pela Prefeitura, assumiu as operações e, após ajustes necessários, garantiu o retorno das atividades, atendendo as demandas da comunidade. Com a retomada dos serviços, os moradores já observam uma melhoria significativa na limpeza das vias públicas, contribuindo para a saúde e bem-estar de todos. A Prefeitura, em conjunto com a empresa, está monitorando de perto a execução dos trabalhos para assegurar que a coleta de lixo e a varrição de ruas sejam realizadas de forma eficiente e regular. Diante desse cenário, a expectativa é de que a nova empresa de coleta de lixo em Itatiba possa garantir um serviço de qualidade e regularidade, atendendo as necessidades da população e mantendo a cidade limpa e organizada. Legenda Adriana Zanotto